Olá, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, ontem eu vi a notícia na televisão e resolvi assim comentar, viu? Não muda, quer dizer, como as coisas passam para pior e nunca resolvem as coisas difíceis. Eu não sei se... Não, porque não vai para frente, as coisas não vai para frente. Cada dia é pior, entendeu? Cada dia sim está pior. Então, ontem eu estava vendo falar, eu estava assistindo... Não, eu não gosto muito de assistir, mas ontem eu coloquei, às vezes eu quero saber de algum assunto, né? Coloquei no Bachelor, sabe? E aí, mostrando a caracolândia. E eu fiquei olhando, fiquei horrorizada, porque às vezes eu não presto nem muita atenção. Às vezes as pessoas falam, comentam, e eu não presto muita atenção, né? Sabe assim, não quer envolver? Não quer muito se chatear, entendeu? Chatear com as conversas. Aí, gente, eu estava ouvindo eles falar sobre a caracolândia, e eu comecei a olhar. E tinha aquele povo, tinha gente que andava lá torto, todo estranho. O povo tudo se estranha, uns descalços, e tudo se entregando à vida, né? Está entregando à vida. A pessoa está estragando à vida, se entregando à vida. E aí, eu lembrei de São Paulo quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 75. E São Paulo era maravilhoso. Eu passeava na Praça Tassé. A gente passeava, tinha a praça cheia de gente passeando, por lá pra cá. Não tinha perigo, gente. 75, 76, 77. Não tinha perigo. A gente andava no centro, não tinha perigo. Porque o centro tinha segurança. As coisas não eram tão difíceis como é hoje. Era uma cidade linda. Eu fiquei encantada com São Paulo quando eu cheguei aqui. Gente jovem, né? Eu fiquei encantada com São Paulo. Bonita. Um lugar bonito, majestoso, sabe? A cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, majestoso. Aqueles prédios maravilhosos. Aquelas praças maravilhosas pra gente passear. E eu passeava muito na Praça Tassé e na Praça Ramos de Azevedo. Passava ali, eu ia com as minhas amigas, minha irmã, minha prima. Mas a gente ia passear. Todo domingo. À tarde, a gente ia assistir à missa na Praça da Sé. E depois ia passear. Nossa, era maravilhoso. Gente, São Paulo era maravilhoso. Nossa, era muito bom. Era maravilhoso. Tinha gente de toda parte, sabe? Mas não tinha perigo. A gente saia à noite, não tinha perigo. Saia à turminha, não tinha perigo. Hoje, gente... Eu passei... Quando eu casei, eu passei uns anos sem ir. Saí muito ir pro centro, né? Um dia eu fui fazer uma compra na A25. Gente, quando eu saí na estação... Sempre que eu era acostumada a ir naquela estação... Quando eu saí na estação, uma turma daqueles moleques que ficam lá... Assim, gente jovem, 15, 16 anos... E juntou eu, assim, uma turma, uns cinco. Me juntou, assim, no canto do muro. E eu abracei, assim. Eu tava com a mochila. Abracei minha mochila, assim. Eu tava com o relógio. Eles pegaram meu relógio e saí correndo. Ó, polícia ali perto. Todo mundo ali perto. Ninguém vê nada. Ninguém ajuda em nada. Ninguém faz nada. Eu acho incrível. Ninguém, assim, faz nada. Vem, assim, acontecendo os homens sentados. As pessoas sentadas. Acontece assim, ninguém faz nada. Foi embora. A pessoa foi embora. E aí... Sempre... Aí comecei... Quando eu comecei a trabalhar de cabeleireiro, eu ia muito pro centro fazer os cursos, né? Porque lá a gente quer aprender, vai na escola boa de São Paulo, né? Ia pro centro. Mas aí eu já não tinha mais aquela segurança. Eu tinha medo. A gente passa nas praças. As praças estão cheias de gente dormindo. Outros sem pé, com a garrafinha na mão, sabe? E aquela, assim, muita gente. Muita gente. O centro ficou aquele cheiro de... Eles não têm... Eles não vão. Não vão em banheiro. Eles fazem na rua mesmo. Xixi, cocô, tudo isso. Fais na rua mesmo. E São Paulo ficou aquele cheiro, assim, ruim. Uma vez eu tava passando na praça lá do Lago São Francisco. E eu vi como é que era abandonado. Que coisa abandonada, sabe? E... E... E abandonaram. Abandonaram São Paulo. Pessoal, abandonaram São Paulo. Eu me dar, assim, uma... Uma coisa ruim no coração. Porque ninguém melhora nada. Começa assim, começou isso. Ninguém deu jeito em nada. Até hoje. Anos. Anos se estendendo. Agora eles estão preocupados com... Estão preocupados com... Com... A Cacolândia. Eles... Eles... Porque o pessoal lá fica andando no meio das pessoas. Pegar a Covid-19 e passar pros outros, né? E... Com certeza. Gente, essa doença, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Ficar em casa. Eles não ficam. Eles querem andar no meio das pessoas. Ficam andando nas ruas. Eles... Eles... Querem... Querem a liberdade deles. Eles compram... Ali tem as barracas de drogas. Vendendo. Até eles vão mostrando. Eles vendendo drogas lá dentro da barraca. E... Eles... Eles sabem que ali... O pessoal tá o tráfico ali. Por que não dá jeito? Não dá jeito. Eles foram lá e tiraram de uma rua. Eles passaram pra outra rua. Eu não sei. Como é que não dá jeito, né, gente? E a gente anda em São Paulo? Qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar. É gente dormindo. É gente embriada com cobertas. O povo ajuda, né? Embriada com as cobertas na... Chegando de manhã. A gente vai de manhã pra São Paulo. Tá nos cantos. Dormindo nos cantos. Embriada com cobertas. Que o povo vai ajudar e dar, né? E... Mas assim é... É... Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então não tem mais segurança em São Paulo. A gente anda com medo. Tem que andar com muito cuidado. Com muita atenção. Com muito medo. E aí eu penso nessa Covid-19. Pegar neles. E eles passarem pro povo. Como que vai ser, né, gente? Como que vai ser? Eu não sei. Se a autoridade não... Vamos ver também, né? Muitas pessoas ajudam. Leva a comida. Leva as coisas. Leva a sopa. Leva... Mas eu tenho uma amiga... Eu tinha vontade de fazer esse trabalho. Mas sabe o que a minha amiga falou? Ela já fez trabalho. Mas tinha que ir com um. Porque... Eles agridem. Eles agridem. As pessoas têm que ir com dois homens, sabe? Porque eles agridem. Eu fico preocupada. Triste. Porque as coisas mudam só pra pior. Pra pior. Nunca melhora. Antigamente era bom. Hoje só piora. Cada vez passa. Piora. Eu não sei. Antigamente era muito bom. Na nossa época. Na minha juventude. Era muito bom. Muito diferente. A gente falava não com o homem. Ele não ia matar. A gente namorava um rapaz. Ele gostava da gente. Ele falava não. Ele não ia matar a gente. Hoje não. Falar não. Já vai lá e mata. Se o casal separa. Ele vai lá e mata a mulher. É difícil, né? Às vezes dá desânimo. Tchau. Tchau.